Fala pessoal! Cidade de Pindai Pindai, Bahia Tá nóis chegando por aqui Já tô caçando um restaurante já pra me almoçar, viu? Tá falta 10 pras 11, ainda tá cedo, né? Não sei como é que tá o negócio de pandemia aqui Se vai tá aberto, se eu vou achar Os comes e bebes Eu vou parar ali pras 11 e meia E tem esse lugar aqui da área pra telefone ainda Pra me falar com Dona Núbia Minha rainha Vinda aí Eu já estive aqui Na zona rural E eu acho que foi a primeira vez que eu bebi, viu? É, você tá doido Uma viagem que foi com meu tio Agora não lembro se foi aqui em Pindai Acho que foi aqui mesmo, sei lá Uma viagem com meu tio Dinho Vou fazer ele ver esse vídeo aqui Ele vai me falar exatamente qual cidade que foi Passou lá em Guanambi, lá já de última hora Aí eu subi em cima do Nossa, o cara é corajoso, hein? Desengatar a carreta ali na descida Carregada com cimento Bora lá, Gil, você tá doido Aí eu subi em cima do pau de arara e viemos junto pra cá Ei, não esqueço nunca aquele dia lá, você tá doido Aí chegou, deixou o pessoal na roça e voltamos de carro na cidade Foi, eu acho que, um litro de conhaque Acho que era presidente, eu acho, sei lá E uma garrafa de coca, dois litros Ou duas garrafas de coca Dois litros de conhaque, dois litros de coca E eu vou numa garrafa daquela de cinco litros Misturou Olha, eu só não lembro do nome da cidade Mas a pesepada é assim mesmo Você tá doido Foi a primeira vez que eu tomei uma cana Eu poderia falar de lá pra cá, não parei mais, né? Mas eu parei Hoje mesmo eu não tô bebendo Tem dois meses E daí agradeço a visita Não lembro se foi Pindaí ou Grandi Não lembro Depois ele vai me falar certinho qual que foi a cidade Se ele me falar antes de eu postar o vídeo aqui Eu coloco na descrição aí E daí ficou pra trás ali já Pequenininha a cidade, né? Ai, ai Tudo verdinho, graças a Deus E aqui também tem bastante daqueles Ventiladorzão que vocês viram no vídeo anterior Lá de Guanabir Descendo a Serra dos Primes ali Tudo que é morro aqui você vê deles, olha Lá no alto do morro Ah, que venta bem, né? Uma chapadona assim Não tem nada pra atrapalhar o vento Ele vem com força Vou achar o vento Vou achar o vidro aqui Vou tirar o celular do suposto Só pra mostrar Vai agora as árvores Não deixa ver Lá em cima dos borros lá É isso aí pessoal Fica com Deus aí Um abraço aí pra galera de Pindaí Quem não é inscrito no canal Se inscreva aí, viu? Vamos aumentar a família aí Beijão no coração aí Forte abraço aí no meio do Prado E tudo que é de bom Ó, o álcool em gel tá ali A máscara tá aqui Vamos nos proteger aí pessoal